O clarinetista e saxofonista Wood Herrmann é a estrela de um concerto gravado em 1964, apresentando uma das formações mais quentes da sua jazz band Swing Heart. No repertório, sucessos como Long Song Old Town e After You've Gone. Tudo isso na segunda da música. Dobradinha na quarta desse lema. Saiba tudo sobre os bastidores do cultmovie Iracema, uma transamazônica, no documentário Era Uma Vez Iracema. Logo depois, na sequência, confira tudo o que foi comentado, assistindo ao próprio filme de Bodansky e Orlando Senna, que se tornou um clássico na cinematografia brasileira. Eu não sou índia, não. Você que tu é? Tu é branca? Sou. Filho de inglês? De inglês, não, mas de brasileiro. Eu nunca tive sonho nem vontade de ser atriz. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida, né? E ser atriz não é fácil, não. As pessoas dizem, ah, porque tu ganhou muito prêmio. Mas não é fácil, não, ser atriz, entendeu? Na sexta da sociedade, o documentário Domínio Público fala sobre as transformações do Rio de Janeiro por conta dos mega-eventos. UPPs nas favelas, remoções forçadas, privatizações dos espaços públicos e revoltas populares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho